Como que estamos por aqui? Muita bolsa, muita coisa. Cada hora que eu abro alguma... Cada hora que eu abro alguma porta, aparece milhares de coisas que eu nem lembrava que eu tinha. Aquela árvore ali, eu quero me desfazer daquela belezura. Esse bebê conforto aqui também, junto com o carrinho que está lá embaixo. Que a Emily não cabe mais. E aí, gente, só enche a casa. É aquela coisa assim. Essa árvore aqui, ela está em ótimo estado. Eu que já enjoei. Eu já usei três anos seguidos. Sabe quando você enjoa? Então. E ela é gigante. Ela é isso daqui. Mas esse outro pedaço aqui, que a gente encaixando aqui em cima, ela fica, tipo, mais alta que eu. Não quero mais. Vamos desfazer. Eu estou morrendo de medo de mexer ali, gente. Aparecer bicho, entendeu? Porque faz tempo que eu não olho, sabe? Que esse quarto aqui, ele fica mais tempo fechado, sabe? Quando você tem medo de tirar, ela me aparecer barata, não sei o quê. Ai. Só Jesus na minha vida. Ai, gente. As bolinhas eu não vou jogar fora, né? Ai, gente. Aquele momento que você vai devagar. Com medo de aparecer uma baratinha. Ai. Essas almofadas aqui também eu vou jogar fora, que já estão descosturadas. Eu acho, né, gente? Eu não sei. Talvez não. Aqui, ó. São os meus negocinhos de árvore de Natal. Esse aqui eu não vou jogar fora, mas eu vou guardar. Trago pra cá. Eu tô cagando de medo de mexer ali. Vocês estão percebendo, né? Mas a gente se vira, porque, gente, meu marido quase não para em casa. O homem trabalha demais. E eu... Gente, nem lembrava daquela sandália. Eu sou ótima. Tenho a Havaiana ali também. Gente, faz uns meses que eu não venho aqui mexer nisso. Porque... Muita correria, meu povo. Temos uma mala aqui. Bom, por aqui parece que não tem nenhum bicho. Só sujeira, mesmo poeira. E a minha rinite, ó, tá como? Daquele jeito. E a gente vai seguindo, né, gente? Vamos organizar isso daqui. Que eu ainda tenho que olhar aquela cômoda toda ali. Tirar os papéis dali. Enfim, ver o que é lixo. Que eu tô tirando bastante lixo. Isso tudo aqui eu tirei só da caixa de brinquedo da Emily. Tem mais lixo do que brinquedo. E, gente, esse guarda-roupa está apenas com duas portas. Porque uma das portas caiu. Não hoje, né? Outro dia. E o pior, essa é a porta do espelho. E o que aconteceu com o espelho? Ele quebrou. Ó. Quase em cima do meu pé. Aí, só quando meu marido puder tirá-la daqui. Porque eu não aguento. A porta é muito pesada. E o guarda-roupa tá só com duas portas. Mas eu não sei se eu vou levar esse guarda-roupa. Acho que não. E é isso. Estou por aqui. Bora lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.